Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar esses links que estão sendo compartilhados no WhatsApp, tá bom? Essa pessoa que me mandou, talvez ela também seja uma das vítimas, talvez não seja ela a autora desse link, tá bom? Chegou de repente no WhatsApp e eu quero mostrar aqui para vocês terem cuidado, tá bom? Porque esse site é mentira e você que precisa se cadastrar aí, você que está querendo se cadastrar para o auxílio emergencial do governo federal, tá bom? Querendo fazer seu cadastro aí, para ter o cadastro único, eu vou deixar aqui para vocês o site verdadeiro, tá bom? Um site oficial que também está sendo divulgado nos telejornais, nos jornais locais da sociedade, no jornal nacional também, os jornais que estão em todo o Brasil, em todos os canais, tá bom? Então, se ligue nos jornais da sociedade que você vai estar vendo qual é o site oficial do governo federal para estar se cadastrando e eu vou deixar aqui também para vocês, tá? Então, tenham muito cuidado aí nas redes sociais, tem muita gente querendo dar o golpe, pegar os seus dados cadastrais para estarem recebendo essa ajuda do governo por você e você não vai receber nenhum centavo, então fico alerta aí, tá bom, galera? Cuidado e se cadastrem no site certo.